olá gatonas tudo bem olha eu aqui de novo clady rock agora estou muito encherida ontem eu fiz aquela make para o show para o dia a dia hoje eu vou tentar tentar fazer já para poder sair um jantar às 10 horas uma coisa mais elaborada porque eu tenho que tentar e para isso eu já comecei para poder o vídeo não ser longo já coloquei a minha base da mel e que não há de ontem que a ontem eu fiquei passando fantasminha essa aqui a número 5 ontem foi a 7 essa deu mais certo com a minha pele coloquei já comecei nos olhos colocando a os dois pedacinhos para dar para poder ver se dá uma subida no meu olhar e vou usar hoje a sombra da elizabeth arma a cor também já iniciei com um verde este verdinho aqui tem que fazer assim porque não esse verde aqui então com esse verde eu vou botar em toda a pálpebra certo para ver se fica mais uma coisa é como se diz elaborada e apareça mais porque como eu falei para vocês que pele madura ela é uma pele que eu não acredito que até o meu cachorro hoje veio para fazer fazer bagunça sinceramente vai lá não vou perder meus dias de vida com sua casa então coloquei o verde em seguida coloquei o marrom para destacar um pouco certo e fazendo aqui para ver se fica aquele olharzinho puxadinho e esse marrom tem um pouco de glitter para realçar inclusive ele é mais escuro do que o que eu coloquei ontem certo agora eu vou colocar fazer passar primeiro o pó que é o mesmo de ontem da adriano galisteu que eu tô gostando muito que ele está me deixando a cozinha mais saudável sem ser muito chamativo gente perdoa meu cachorro é porque chegou visita sabe pessoa chega na hora inconveniente ainda bem que tá pegando o elevador para subir até aqui mas é que não vem atrapalhar o restante da minha do meu vídeo pronto coloquei o pó só vou tirar sempre o esparadrapo olha como ficou bonitinho ficou bem mas levantou mais o olhar né porque infelizmente a gente tá ficando velha minha filha tudo cai tudo cai agora vou passar ligeiramente o lápis só para acentuar mais as minhas sobrancelhas porque elas são definitivas então não é necessário só para uma pequena velha que tem aqui no final inclusive na de ontem ficou dois chifrezinho assim eu observei hoje e ficou dois chifrezinho mas já tava ficou deixei o chifrado mesmo pronto agora para poder dar um pouco de iluminada no meu olhar eu vou colocar esse parece uma como se fosse uma lavanda a cor de lavanda um lilás super claro então eu tô colocando a terceira sombra para poder levantar mais o meu olhar gente olha tem mais um problema eu não sei a ideia de que eu não sei se é que eu tenho que eu gostaria da minha vida então tudo que eu faço eu falo é vai pra lá não tem esse negócio de cortar de botar pra frente pra trás não é terminou vai pra vai pra o computador pronto agora vou usar esse pra esse praim não é essa blush Da Sephora Que eu ainda não usei Mas ele é um marronzinho Claro E um outro escuro Tô usando com o pincel Da Melricay Acho que o pincel é bem Se você achar melhor Usar ele só pra esse Pra o pó, tudo bem Mas se não pode fazer também como eu faço Porque eu pego as duas cores E vou botando, mas ela tá achando bonitinho Ficou um mais pra cima do que o outro Mas tá bom E como meus cílios também Eles são definitivos Eu faço só uma ligeira Demonstração Espero que não acabe o restante Do que eu fiz Porque a cegueira É grande Coloquei o plástico Agora vamos ao rímel Que eu gostei Eu usei ontem e gostei Fiquei mais tempo O rímel da Melricay Só pra levantar mais o olhar Então esta Esta maquiagem Dá pra umas cinquentonas Sair à noite Pra ir a um jantar A partir das dez horas Ou mesmo a uma dança de salão Que aqui geralmente tem Em determinados ambientes Que só é mais pra senhoras Mesmo só dança de salão E aqui você tá mais Tá mais visível Tá mais bonito Certo? Agora eu vou colocar O batom O nome eu não sei Depois eu digo Eu só sei que é da May Ó lá Que eu trouxe agora Só pra uma viagem de maio É um rosa poderoso Um rosa de clay de rock E assim gente É porque as pessoas não respeitam O meu trabalho É como aquela música A velha debaixo da cama Aqui em casa é desse jeito Olha gente O batom Lindíssimo Mac Tô fazendo as coisas Chega um Chega outro Chega outro Também em casa Vó Que tem vó Já viu né Vó Tem que fechar os olhos Olha gente Hum E aí gatunas Dá pra vocês irem a um Um jantar Pra uma dança de salão A noite A partir das 10 sim Porque agora eu usei Três cores No meu olhar E eu Dei uma subidinha Olha que eu subi direito E não sei o outro né Porque eu vou olhar Com meu óculos É Ele não tá tão feia não Tá bonito Porque eu gosto De boca extravagante Então vou botar esse rosinha E o olho não tá essas coisas Que eu não poderia botar Uma coisa combinando Que fosse um forte E o olhar mais Mais acentuado Gente Então esta maquiagem Já usei todo Foi o que eu Usei Vocês viram Pra fazer essa minha make De Pra sair a noite Mais uma vez Quero mostrar Vou ter que mostrar Porque eu não mostrei antes A minha Paletazinha Da Elizabeth Arna Que eu usei Este verde Esse marrom E essa Essa lavandinha O prime Foi da Sephora Que É um nome inglês Eu não sei Sei que é puxado Pra bege O batom Da make O lápis Eu acho Que esse é da Natura É Natura O pó Da Adriana Galisteu Bless Rímel Da Melri Kay E esse outro lápis É sobre a anselha Da Esterlau Gente Sim A base Também Melri Kay Essa deu certo Essa é a bege Número 5 Não fiquei com a cara De fantasminha Camarada não Não é verdade? Então gente Essa era a Maquiagem Que eu tinha Pra mostrar a vocês Que dá pra sair Uma pessoa de Uma cinquentona Sair A noite Após as 10 horas O que vai ficar Vai chamar a atenção Vocês não acham? Então um beijo Da gatona Cleide Rock Desculpe O meu menino Que ele Hoje ele estava nervoso Também ele tomou banho Feistosa E ele Quando vem Ele vem estressado Pior do que a mãe Bye Bye Au 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 Obrigado.